Música Já nós viemos falar sobre casamento, sobre relacionamento Não sou casado, né? Mas sou um grande estudioso desta área, a área familiar, a área conjugal, a área de relacionamento Quem veio no ano passado verá que do ano passado para esse ano, muita coisa Eu já estudei muita reflexão nova, certos assuntos nós vamos aprofundar muito Para que você saia daqui um casal com mais qualidade conjugal É isso que nós queremos buscar aqui, uma qualidade no seu matrimônio No seu relacionamento dentro da sua casa No início já digo uma premissa aqui Nós não vamos aqui dar um curso de relacionamento Nós vamos fazer reflexões a respeito do casamento Qual a diferença de um do outro? O primeiro é uma imposição O segundo é uma proposta Então eu trouxe uma proposta de reflexão Não vale ficar cutucando, né? Mês passado eu estive em São Paulo Eu falei com ele, gente, vocês ficam na palestra toda, nessa cutucação Porque a gente nota, daqui eu vejo Eu estou falando, a mulher fica sempre marido Aí eu falo da mulher Aí depois da mulher eu vou para o homem Aí começa, o marido fica assim aqui Aí não é uma palestra, não é uma formação Os dois ficam se alfinetando até no meio da pregação, meu irmão Aí o negócio não vai evoluir Aqui é para você pensar na sua vida Enquanto marido, enquanto esposo, enquanto homem E pensar o seguinte O que eu posso melhorar? Claro que vocês me conhecem muito bem Muitos nos assistem Toda semana na Canção Nova Muitos já tem os nossos vídeos Mais de 200 vídeos no YouTube Graças a Deus, comemoramos Agora, mês passado, 11 milhões E 500 mil visualizações A maioria de vídeos de casais Quer dizer, o pessoal gosta desse assunto Então, vocês me conhecem, porque eu trabalho muito com história Com parábola, com caso Mas isso aí, a gente ri tudo É para o padre ficar simpático Porque se o padre começar a xingar Meter a mão no ambão Dar uma pirueta aqui Vai ficar muito ruim Então, a gente conta uns casos Para o negócio ficar mais disfarçado Mas é uma reflexão que é preciso fazer Na vida de casais E você que veio Louve a Deus Porque Deus escolheu você Para estar aqui Enquanto eu vinha do aeroporto para cá Eles vieram me contando Que já teve muitos casais Pedindo, pelo amor de Deus Para estar aqui No um, dois ou três, não Muitos casais E se você está A gente acredita Que é um presente de Deus Tanto para mim Como para você Passar esses dois dias juntos Refletindo sobre o casamento E ter no coração Eu quero mudar para melhor Vamos repetir? Eu quero mudar para melhor Isso é o principal Se você veio aqui E não quer mudar Já vou te falar um negócio Rasgado Você perdeu um final de semana inteiro Podia estar pescando Passeando Dormindo Fazendo outras coisas Se você não quer mudar Você vai perder o seu final de semana Mas se você quer mudar Eu vou te dar instrumentos preciosos Dicas preciosas Instrumentos práticos Não é teoria Eu não vim falar de teoria É prática Para você, na sua casa Começar a mudar O seu relacionamento E eu começo com a primeira O marido me procurou Quando o marido vem Eu sei que é para reclamar da mulher Mas eu não falo Eu só escuto Pois não, meu filho Ah, padre O senhor que fala para casal Lá em casa Você tem que pôr o Espírito Santo Naquilo lá A minha mulher Não calabou com o minuto Ela repete a mesma coisa Cinquenta vezes Meu filho Se ela não repetisse Ela seria homem Se você casou com a mulher Te prepara E outra E louva a Deus Que a sua mulher está falando O dia que a sua mulher Parar de falar O trem dá ruim Enquanto ela está na oralidade Na verbalização No chamando No cobrando No insistindo Deixa que o negócio está bom Se ela para de conversar com você Se ela fica só te olhando assim E não conversa Ela vai ficando Você prepara Que o negócio está pior do que você pensa Mas eu vou fazer um encontro Pode ficar tranquilo Que eu vou Te ajudar Eu vou resolver o seu problema Aí no encontro Eles fizeram as garrafinhas De água mineral Arrancaram aquele rótulo Da água mineral E colocaram o que eu pedi Água milagrosa Salva casamentos Eu abençoei a água E distribuí Aí eu falei Mas essa água vai salvar Meu casamento Falei não Na água não sei A prática vai Aí eu ensinei Como que aqui se usa A água milagrosa Falei olha A água milagrosa É a mulher que vai usar O marido é dispensado dessa Se precisar Depois o marido usa Como que essa água milagrosa Minha filha Você vai entrar Com a garrafinha na mão O dia todo Toda vez que o seu marido Te fizer raiva E você quiser falar Alguma coisa com ele Você enche a boca Com a água milagrosa Você não pode Nem cuspir Nem engolir Eu vou ficar com essa água Na boca até que hora? Até você acalmar Quando você acalmar Hum Aí você engole a água Amém? Amém Levou a água milagrosa Passou um tempo Encontrei com ela Falou Padre do céu Não é que o negócio funciona? Lá em casa Meu marido chegava Eu já falei com ele Quinhentas vezes Coloca a sua mochila No quintal Que ela está suja de barro Ele coloca ela na sala Eu começava Essa mochila na sala Eu já falei Que ela é no quintal Essa mochila na sala A hora que ele coloca a mochila na sala Hum Hum Mas aí eu ia esperando Passava um tempo Hum Engolia a água Falou Quer saber do negócio? Brigava com pouca coisa Pegava a mochila Guardava a mochila Chego no quarto Já falei com ele Quinhentas vezes Coloca a cueca E a meia Dentro da vasilha Lá do latão De lavar roupa Você deixa no chão do banheiro Não aguenta ver Essas cuecas freadas Aqui no chão do banheiro Coloca aqui E outra coisa O vaso para o homem Me falaram É pequeno Nunca acerta o buraco Não entendo? Então é um vaso Estava enxergando Quando eu vi aquilo O padre Falei Nossa senhora Olha como milagroso Passou Jogou a cueca para lavar Limpou o vaso Lá Deixa para lá Meu marido viu Que eu não estava xingando ele mais Ele largava a mochila Eu não xingava Ele fazia xixi Fora do vaso Eu não xingava Ele não lavava o carro A hora que ele ia falar Eu não xingava Ele saia e esquecia o pão Eu não xingava Agora eu vim pedir para o senhor Vou bem usar esses dois galões de 20 litros Porque Estou precisando de um estoque lá em casa Porque o negócio está feio lá Aí eu falei Minha filha Mas vai profetizando Que a graça acontece Depois eu encontrei com ela A gente falou Padre Um milagre aconteceu Só que ela não viu Vocês vão entender A maldade Ela não viu a maldade O milagre aconteceu Eu falei Aconteceu minha filha O que aconteceu? Lá em casa dá um céu Porque meu marido agora Danou a beber da água milagrosa Vocês entenderam o negócio? Tem hora Quando isso aqui Funciona demais Esse aqui Bate de menos Não queira falar Tantas coisas Queira mudar Mudando-se O problema O problema do seu casamento Não está melhor Não é nem o seu marido Nem a sua mulher É você Se você melhorar O outro Tende A melhorar E nós vamos trabalhar muito aqui A terapia do amor A terapia do diálogo A terapia da abnegação A terapia do sacrifício Deixa o outro fazer gol Mesmo se ele é uma perneta Você finge Você finge Eu estava indo para o aeroporto Um dia desse E o trânsito parou Aí tinha um pai Jogando bola com o menino Um campinho Um menino pequeno Um menino assim E o pai jogando bola Aí o pai Jogava bola para o menino O menino quase que não ia na bola Aí o pai Chuta a bola Chuta a bola Aí a bola ia para cá O pai corria Falou O cara faz um gol Faz um gol O menininho Chutou mais terra do que a bola Aí a bola veio devagarinho O pai fazendo assim Hora que a bola passou O pai pulou O menininho Você entendeu Ou não entendeu Isso é o que gente É amor Porque se o pai For competir com o filho O pai sabe Que ele vai vencer O amor faz Deixar o outro acertar Para o outro Achar que está podendo Já vou te dar um conselho Mulher Deixa seu marido Achar que ele está podendo Gente Quem canta de galo Dentro de casa É o marido Não vai peitar O seu marido Não que já está errado Mulher que peita marido Quer terminar sozinha Deixa o seu marido Mandar dentro da sua casa Homem não gosta De ser peitado Por mulher A Bíblia já fala Que o homem É a cabeça Da família Deixa o seu marido Ser o galo Do galinheiro Agora os maridos Estão por ouvido aí Mulher Se o marido É a cabeça O que a mulher é A mulher é o pescoço Com jeitinho O pescoço Vira a cabeça Para onde quer A mulher É o somebody love O homem não é o sim É o não A mulher é mais O marido Recebeu a carta Do filho que foi para a faculdade O que é isso? Vagabundo O cara mudou de maringada Achando que está podendo Enxugou a carta no chão A mulher O que é isso? A casa está caindo Que escândalo que é esse? Olha aqui a carta Do nosso filho Vagabundo Vai atrapalhar Nem tomou bênção Nem falou que está com saudade Está pedindo Oh pai Manda dinheiro O que é isso? A mulher Cadê a carta? Me dá aqui Você vai sofrer um ataque ardido Está nervoso Corre bem Estou ouvindo isso aqui não? Está escrito aí Pai Manda dinheiro Vagabundo Estou ouvindo isso aqui não? O que é que está escrito aí? Está escrito assim Pai Manda dinheiro Isso é mulher Isso é mulher Isso é mulher Isso é esposa A esposa é no jeitinho É no No sambarilove Não vai peitar o seu marido Medir força com o seu marido Deixa o seu marido Ser o galo Lá da sua casa E você com jeitinho Você vai Encaminhando As coisas Para iniciar Essa nossa primeira fala O vídeo é onde? Vai em cima Não, vai passar onde? Aqui é moderno Passa nos dois Eu aqui não vou ver não Vou, eu vou ter que descer Olha aqui O que você vai ouvir É o que toda mulher Quer ouvir de você Sem você falar Quer que eu repito? O que você vai ouvir É o que a sua mulher Quer escutar de você Sem você falar Como que você transmite Para a mulher o seu amor? É só falando? Não É agindo Principalmente Então preste atenção Neste relato É um casamento de verdade Não é um filme Mas eu consegui Essa imagem Para você ver O que o noivo Fez questão de escrever E é isso que eu desejo Para nada disso Ao invés de paz Você trouxe um monte Você trouxe um monte de novidade Para a minha vida Ao invés de conforto Você trouxe um novo modo de pensar Novos lugares para conhecer E ao invés de me aceitar como eu sou Você fez eu descobrir Que eu podia ser muito melhor Nós somos muito diferentes Mas somos diferentes De um jeito que eu acho perfeito Porque a gente se complementa Você é tudo que estava faltando Na minha vida E eu espero Sinceramente Poder ser o mesmo Para você O normal seria eu dizer agora Nunca mude E continue a ser Essa mulher que eu amo Mas na verdade Eu vou dizer Continue mudando Porque assim você Continua mudando a minha vida Eu te amo Cada vez mais E cada vez de um jeito novo Pronto Esse é pequenininho Tem maiores, né? Escutaram bem? Escutaram, né? Gente Casamento É isso aí Eu pensei Que tinha encontrado Uma pessoa igual a mim Mas você é totalmente Diferente E eu não vou pedir Que você não mude Eu vou pedir Que você mude Sempre E você não me aceitou Como eu sou Você me fez ver Que eu posso ser uma pessoa Gente O que é casamento? Numa linguagem nossa É jogar no mesmo time O que é casamento? Homem aí que joga futebol Você sabe o que significa Você sabe o que significa Jogar no mesmo time Você sabe quais são as regras do time Você sabe o olhar O drible Você está com o pé para cá Mas você já está vendo o cara Isto é casamento É um pacto De jogar junto O jogo Da vida É interessante Quando alguém se casa E fica julgando O outro Como o meu adversário Eu me casei Mas eu não estou julgando No seu time Eu sou o seu Adversário Como saber Se você se casou Com o seu adversário Porque quando você Tem um pacto Com a pessoa Amizade Amor Verdade Cumplicidade Saudade Presença Isso é normal O inimigo Ele age com Astúcia Mentira Enganação Falta de carinho Indiferença Ausência espiritual Talvez o físico está Mas a mente O coração está Em outro lugar É preciso que vocês Tenham uma Parceria Durante a vida Toda E já vou dizer No início Para não esquecer isso O relacionamento Entre o marido E a mulher Tem que ser Superior E vir Antes Do relacionamento Com os filhos Repito isso Mais importante Do que o relacionamento Com o filho É o relacionamento Conjugal O filho É depois O problema Que tem gente Me desculpe a franqueza Despreparado Para ser pai Para ser mãe Aí se casam Aí a criança vem Quando a criança vem Uma tragédia A criança não veio Para ser bênção De Deus Na vida do casal A criança veio Para separar o casal A mulher Só quer saber agora Do neném Aí o marido Coitado Ficou sem ninho Tudo é um neném Ela vem para o neném Ela está banhando o neném Ela balança o neném É o neném É tudo neném Aí com o tempo Ela falou O marido Vai dormir no sofá Que o neném Vai dormir no seu lugar Porque ele não quer dormir No berço Era para o pai Pegar esse bebê E dar uma solavanca Aí vai para o sofá Aí o neném Ocupa o lugar do papai Então o papai Não tem lugar mais Ele já não beija a mulher Ele já não cheira a mulher Não precisa pecar Nem pensar E o casamento Vai se esfriando Aí o filho vem De vez em quando Eles estão encontradinhos Aí pode vir outra criança E os dois deixaram de ser Marido e mulher Eles ficam Pai e mãe Só pai e mãe Não namoram mais Não saem sozinhos mais Não tiram filhos Não tiram férias de filho Pai e mãe Tem que tirar férias de filho Ninguém aguenta aquilo o ano inteiro Tem que tirar férias Só vocês dois Não estou falando que a criança É ruim gente Criança é bênção Mas no lugar dela E tem muito casamento Sendo arrasado Porque não se tem lugar do filho O filho nasce Ele ocupa o lugar dos dois Aí ficam os dois Banana dentro de casa E o filho É que dita as regras O filho que fala O que vai O que não vai O que ele quer O que não quer Até continuar E arrebenta a bunda Esse pirralho É que ele está mandando é nada Fala meu filho Aqui em casa é pia baixo Enquanto você estiver Debaixo do nosso teto Quem apita Que eu e sua mãe Você não apita Nada Você vai apitar O dia que você casar E tiver a sua casa Aqui em casa Mandei a sua mãe E não levanta a voz Com a sua mãe Porque a sua mãe Que me faz virar o olho Não faz isso com ela não Sua mãe é minha princesa Sua mãe é minha gostosa Não faz isso não O pai tem que ficar do lado É da mãe O que está acontecendo hoje? Ou não está acontecendo isso? A mãe fica contra o marido E fica a favor de quem? Do filho O marido fica contra a mulher E fica do lado de quem? Você entendeu Por que que filho separa casamento? Tem que colocar os papéis definidos Nunca diga eu com seu filho É sempre nós Guarde isso aí Pare com essa frescura de eu E o menino é mais esperto Que é pulga Se o seu filho quiser Vou te falar isso agora Coisa grave E eu provo Se o seu filho quiser Ele separa vocês dois Ele separa Porque ele sabe jogar Ele está no meio Ele não é nem de um time Nem do outro E ele sabe muito bem Qual time que ele vai Se é pra balada Ele não vai pedir a mãe A mãe fala Não é perigoso Ele vai no pai Se é pra gastar Ele não vai no pai Ele vai na mãe Aí ele fica fazendo aquele joguinho Aí fica o papai bom A mamãe má O papai bonzinho A mamãe mazinha Não deixe isso acontecer No seu casamento Mostre para o seu filho Que ele é amado Que ele é querido Que ele é precioso Mas que a união De vocês dois É antes da vinda dele E que vocês dois Se amam E ele vem depois Isso não é mal nenhum O problema é que na mentalidade De muita gente O filho vem antes Do seu casamento Por isso o seu casamento Fica essa xanguana Essa água morna Porque o menino chegou E tomou conta De tudo Então o pai e a mãe Tem que ter na cabeça isso O relacionamento conjugal Ele antecede O relacionamento De pais e filhos É antes Primeiro vem os papais Depois vem o neném E a criança que cresce Num lar assim Ele é mais respeitoso Ele é mais obediente Ele tem um senso de família Ele sabe os papéis Claramente Na casa deles Eu vim agora Não vou Não vou falar Talvez vocês conhecem A mulher Mas tinha uma menina Loura no avião Eu só não estapeei ela Porque ela não passou Perto de mim A menina perturbou Gente Uma menina Pequena Perturbou o avião inteiro E eu não podia ler Essas coisas Mas eu fico lendo Sobre educação infantil Educação de adolescência Limite Aí o meu sangue talha A menina estava Sendo na cadeirinha Na janela Pulando Ah Eu não sei Aquilo ali é penglaude Ou a pena Que é vida Não abrir Para puxar aquela menina A menina E a mãe do lado Com o neném E o pai Não estava no voo não Estava só a mulher Com a mãe Mas a mãe Estava duas poltronas Atrás assim E a menina pulando A menina pulando Eu estou Eu vou E aí eu fiquei pensando Aí já que eu não podia dormir Falei Deixa eu analisar Deixa eu analisar Vamos ver até onde estiver Esse negócio Gente, mas dito e feito Eu falei assim Já sei o que vai acontecer Daqui a pouco A mãe Vai perder o controle Porque ela não tem controle Eu já vi que ela não tem controle Ela falou não Três vezes A menina continuou Fazendo a mesma coisa A palavra dela Não vale de nada O não Para menino não existe Eu falei Escuta só Ah, mas não deu outra Ela está assim Eu vou lá na vovó A vovó estava atrás assim A mãe dela falou assim Não Eu vou Aí ficou de pé Aí foi tirando suco Jogando mindu em puxão Aviãozinho que sobe E biscoito que quebra E a mulher tirando o neném Aquela confusão Ela saiu A mãe devia até falar Espera Não vai Não tem limite Aí foi na vovó Chegou na vovó A vovó ia pegar Não, não quero Vou na mamãe Aí ficou correndo no corredor Assim gritando Ah, ah A mãe que não viu Eu não faço Eu não faço Escalas para menino Coisa de burcita menino Momento ainda Ah Aí chegou perto de mim E fez assim Ah Ah, gente Ah, Jesus É o autocontrole Ah Eu estava de óculos Se eu estou sem óculos O meu olho fulminava, menino Aí também eu estava de óculos Ah Aí tinha um Gente, brincar com criança É a coisa mais perigosa Se você não conhece Não brinque Eles falam o que vem na cabeça Aí tinha uma menina Do outro lado assim Ah A sua mãe falou Que se você não ficar quietinha Ela não vai me dar A sacolinha de brinquedo Para mim Aí uma menina com ela Cala a boca Não estou conversando com você Cala a boca Ficou foi pior Aí eu fingi Que eu estava dormindo E ela fez o que Aí a aeromoça Teve aqui e falou Quem é a mãe da criança Ela dando mamada Para a menina Aí o menino já saiu A banda do bico Foi para mim Falei Guarda isso aí, minha senhora Está voando leite Aqui no meu olho A sacolinha Abou a menina na cadeira Com o avião Já vai descer Eu acho que o piloto Estava tão nervoso Eu acho que o avião Quando desceu Ele explodia aqui Mas tem O Brasil é nosso Gente Um exemplo claro Mas ali eu vi Tadinha Não estou julgando não Mas uma desestrutura A mãe Sem o marido Não sei Talvez o marido Estava trabalhando Talvez estava doente Ou talvez o marido Fugiu Não sei Tem isso Não é? A mãe Como a criança A criança Totalmente Carente Como que eu sei Que ela é carente? Ela está fazendo o que No corredor Chamando atenção Ela é sozinha Parece que ela é carente A mãe não tem autoridade Sobre ela A avó Outra Samba A mulher não ajudou A filha Com nada E a menina fez No avião O que a menina quis É nessa hora Que a gente vê Que os papéis Estão Trocados E se não estão trocados Eles estão Fora Do lugar Quem coloca Os papéis Claros Na família É o pai E a mãe O resto Vai se encaixando Se o pai E a mãe Não tem O próprio papel Definido Como que você Vai pôr papel Para o outro Quero trabalhar Com você Sete dicas Para você Melhorar O seu Casamento E transformar Sua casa Num pedaço De céu Não sei se você Já escutou O chamado Apólogo Dos dois escudos É uma história Medieval E eu peguei Esse apólogo E fui tirando Sete lições Para que nós Pudéssemos Trabalhar Antes disso Quem está Anotando aí Romanos 12 9 a 12 Repito Romanos 12 9 9 ao 12 Conselho Para o marido E para a mulher Olha que bonito Que o vosso amor Seja Sincero O que é sincero? Do latim Sem cera O que é cera? Aquela cera de abelha Quando eles faziam Uma estátua De um De um mármore Só Então a estátua Vinha sol Vinha chuva Ela permanecia Quando o arquiteto Não era tão bom O escultor Não era tão bom Ele fazia o tronco E os braços Separados Aí ele abria um buraco No lugar do ombro Colocava o braço Com pó de mármore E cera Naquela época tinha Então segurava Aí secava Aí ficava lá Aí alguém perguntava assim Ele magou sem cera? Imagem sem cera? Sim Aí ele comprava Põe lá no quintal dele Aí ficava aquela imagem Maravilhosa lá Aí quando vinha O inverno Encolhia a cera Quando vinha o verão O braço caía Falou Mentira Essa imagem Tem cera Está aí que vem No português A palavra Sinceridade Sem cera Sem emenda Sem mentira Sem subterfúgio O amor sincero O amor que resiste ao frio E não cai perante o sol da verdade O amor entre o casal Tem que ser sincero Detestai o mal Apegai-vos ao bem Sede afetuosos O que é afeto É carinho Marido É rasgado com vocês aqui Você quer que a sua mulher Tome iniciativa? Que isso é reclamação dos homens Para mim Padre Minha mulher nunca toma iniciativa Você sabe do que eu estou falando Você quer dizer o desenho Minha mulher nunca toma iniciativa Sempre sou eu que Toma iniciativa Então eu vou te contar Por que a sua mulher Não toma iniciativa Por que padre? Porque você não é Afetuoso Você só procura a sua mulher Para ter relação com ela Para se pecaiaia Mas você não procura a sua mulher Para beijar Fazer cafuné Dar um amasso bom E dormir sem relação Você não faz isso Então a sua mulher já sabe Que você está apenas querendo saciar Um instinto seu de homem Então se você só procura a sua mulher Para a relação A mulher se sente usada Ele só me procura quando ele quer O afeto Ele vai muito além De uma relação sexual Ele é diário É o carinho É o beijo no rosto É o tratar bem É o sentar para ver televisão E colocar a mão no ombro da sua mulher É você deixar a sua mulher segurar a sua mão E ficar mexendo na sua aliança Ih, para com isso Está me incomodando O marido não deixa Afeto Não é a mesma coisa de sexo E as pessoas hoje se unem somente para O sexo em si E falta o afeto O carinho A mão dada O cafuné O deitar no colo do marido O colocar a cabeça no seu peito Para ver um programa de televisão E o marido fazendo cafuné Essas coisas Proporcionam um prazer Não sexual E a mulher que se sente Querida Uma mulher que recebe afeto Você pode preparar Ela que vai Tomar A iniciativa Não é? Homem É microondas Mulher é fogão de lenha Gente Microondas Você apertou um putão Uma esquenta Uma rapidez Que eu vou te contar Mulher não Mulher você tem que ir trabalhando Tem que ir trabalhando O marido O marido que é esperto O marido já viu que logo ele já está animado Ele está animadinho Ele não vai chegar à noite É e bem A mulher está uma cansada Chegando a óleo Cabelo Unha grande Fedendo Que coisa horrorosa O marido tem que preparar De manhã Ele chega perto da mulher A mulher está lá fazendo o café Ele põe a mão na cintura dela Ei bem A mulher Ui Ui Que isso bem Bom dia Aí ele vai sair A mulher está lá na cozinha Ele vai Ele para um pouquinho Faz para ela assim Gente Aquela mulher cai Ela fala Não Por que a mulher cai? Ah pai Minha mulher não cai não E tem porque você está um focho Porque se essa mulher No meio de tanto homem Que tem em Maringá Ela escolheu você É porque para ela Você não é um homem Você tem algo especial Você tem algo E despertou a atenção dela E ela quer estar do seu lado A vida inteira E ficar velhinha Com você Então você não é um homem qualquer Você é um homem dela E uma piscada para ela De um ator E uma piscada do marido A do marido tem mais peso Porque teu ator Ele pisca para todas E você espera que seu marido Pisque só Para você Se é que você me entende Aí o marido Tem aquela piscadinha Para a mulher A mulher Ai Ela gosta Porque é o marido dela Se a mulher não gostar Tem coisa errada aí Ela tem que gostar É o homem dela Não é? Aí o marido sai Ela já fica assim Será que ele quer? O que ele quer? Aí na hora do almoço Coisa que o marido não faz Tem marido que tem celular Com tudo que é amigo Tudo que é pornografia Não vou falar o que é Mas você sabe muito bem O que eu estou falando O que é O homem casado E o homem que se diz Muito cristão Muito católico Frequentador de missa Com uma bacharia no telefone Aí chega na hora Da relação com a mulher Ele está achando Que a mulher é uma puta Aí ele quer fazer Com a mulher Tudo que os colegas De boteco Mandou no celular dele E ele não tem tempo De mandar uma mensagem Para a mulher Eu te amo E quando a mulher Pergunta assim Você não manda mensagem Para mim É porque eu não tenho tempo Mentiroso você Canalha você Tem tempo De ficar o dia inteiro Com imagem pornográfica Conversando com um colega Não tem tempo Te mandar uma mensagem Para a tua mulher Tomara que apareça Um ricardão na tua vida Aí você acordar Você está vivendo o que? Você está fazendo o que Da sua vida? Se você casou Você tem obrigação De cuidar desta mulher Ela tem que se sentir amada Querida A sua joia Você tem que tratá-la Como uma rainha E ela vai te tratar Como um rei Você fica reclamando Que ela te trata mal Olha o modo Como você tem tratado Mulher gosta disso Mas que frescura Então você vai ter que ser Um pouco fresco Porque a mulher gosta Ela gosta de mensaginha Ela gosta de flor Ela gosta de perfume Ela gosta de elogio Ela gosta que você fale Que ela está um pouco mais magra Se não estiver Profetiza Ela gosta Ela mulher gosta A não ser que você tenha Coração de homem Homem que não liga pra isso O homem você está saindo Com essa Você vai dizer Não cara Onde você comprou essa roupa Não tinha pra homem Não vai te lascar Homem assim Mulher não A mulher se arruma Preste atenção Começa a falar Nobem Que cabelo bonito Ela ganhou o dia Uma coisa boba E o marido Tipo raça Não fala Ele está vendo De vestido novo Ele pensa Fala assim Não fala Gente Não estou entendendo E isso faz parte Do relacionamento Então mandou uma mensaginha De vez em quando Escreve lá A mulher gosta Pega o batom dela Escreve no espelho Assim ó Te amo Agora se você sabe inglês Põe lá I love Mas só sabe inglês Se não sabe Escreve não Fica ruim Põe I love Tem mulher que ri E a mulher está rindo Por quê? Porque ela está pensando Padre do céu O dia que meu marido Fizer isso É o fim do mundo O dia que meu marido Fizer isso Eu ouço a trombeta Do apocalipse Eu estou falando mais Para você fazer o mínimo Eu não sou casado Mas eu tenho mãe E minha mãe Não mora com meu pai Depois eu conto isso Eles são separados Eu era seminarista na época E eu fico com a minha mãe Toda segunda-feira E agora como eu estou viajando O Brasil inteiro Não tem paróquia mais Então eu tenho um apartamento meu Que me emprestaram Em Divinópolis Então cada final de semana Eu estou no estado Aí minha mãe mora comigo Ela fica comigo de vez em quando E eu aprendi a lidar com a mulher Lidando com a minha mãe Gente, não é mole A mulher não é mole Mas é o presente de Deus Para nós Se fosse outro homem Ui, meu filho Homem com homem Eu acordo Tomo café Tomo leite Como pão e saio O outro cara acorda Eu tomo café A minha mãe fica assim Você tomou café já? Já Você não esperou não? Ué, mas tinha que esperar, mãe? Aí eu fui acostumando com o negócio Aí depois que eu fui lendo Não é a minha mãe A mulher gosta do detalhe O homem vê o geral A mulher vê o detalhe São detalhes pequenos Quer ver um exemplo? Um dia eu acordei mais cedo Que a minha mãe Falei, quer saber? Vou preparar um cafezinho Coloquei um negocinho Coisa simples Quer um negocinho na mesa Coloquei uma xícara para mim Uma xícara para ela Fiz o leite Fiz o que é café Eu não sei o que é não Fiz o que é café É nesse café para a minha mãe Fiz o que é nesse café O negócio ficou forte E sem doce Mas minha mãe quis elogiar Bebeu Eu fiz assim Delícia, meu filho Delícia Aí eu falei Mãe, levanta Está quase na hora da missa Eu não tinha missa sete A missa só nove Chegou umas oito horas Aí minha mãe acordou Pegou o chinelinho dela Chegou lá na mesa Oh, você preparou? Aí eu falei com ela Para a senhora Ah Aí comi o pãozinho Coisa simples Gente Você tem que ver A alegria da minha mãe Contando isso Para o povo negre Maria José O Cristo é bonitinho demais O que ele fez? Preparou café para mim Gente Uma coisa boba Mas por quê? Porque a mulher Gosta De coisas Pequenas Diárias O homem Dispensa isso Se você Tepa o homem Uma picanha Uma vez por ano Ele está seu amigo já A mulher Não quer picanha Uma vez por ano Ela prefere carne Muito do dia Será que você me entende? É gestos pequenos É uma mensagem É ser afetuoso Eu não era afetuoso Falo sem medo O homem geralmente é mais E eu sou mais seco ainda Era seco Grosso Dead Não passava na minha cabeça A agradar a minha mãe E eu estava em outro mundo Ela me ensinou a ser afetuoso Me cobrando Ai, Cristo Aí eu via Como é que lida com mulher Aí eu comecei a fazer as coisas Para ela Sem ela pedir Ih, minha filha A mulher está No céu Seja um marido Afetoso Aí você vai esquentando A mulher Já tem uma puxadinha nela Mandou uma mensajinha Aí é fogão A lenha Meu filho Você pôs fogo Nossa senhora Para apagar Para esfriar aquilo ali Eu vou te contar Quando você chega Quando você chega a noite Ó, o fogão de lenha Já está Preparado Né Aí você sabe Né Vou ilustrar muito não Para não Entrar na intimidade Mas é assim que funciona A gente Casais frios Um dos dois Não é afetuoso Eu não estou falando De sexo Eu estou falando De afeto Carinho Uma coisa boba O marido Sai de manhã Para lavar o seu carro E fala com a mulher Assim Meu bem Quer ir comigo? A mulher responde Eu não entendo Nada de carro Eu não gosto De oficina O marido Não Eu não estou te chamando Para arrumar o carro Eu estou te chamando Para me acompanhar Eu me sinto bem Do lado da mulher Que eu amo Coisas pequenas Coisas pequenas Ó, bem Hoje tem coisa Mais antipática Do que fazer compra? Eu estou falando Compre de coisa Que você gosta Estou falando Compre de arroz Feijão e café Todo mês Ninguém aguenta aquilo Todo mês Não é bom O que o marido faz? A mulher faz compra Porque é chato De vez em quando Fala assim Ó, bem Vamos fazer a compra Sábado de manhã Por quê? Não, porque eu sei Que não é muito bom Você fica comprando Sabão em pó Que tanto de vasodora Que tem Você empurrando carrinho Tem mulher que gosta Mas é um ofício Que muitas Acho que é um tempo perdido Você fica comprando Que é tanto trem O marido sabe Que não é bom Mas ele vai ajudar a mulher E a mulher se sente bem Porque o marido Está dividindo Tarefas É coisa pouca Você viu o lixo Põe o lixo Para fora Você tomou café Lava a xícara Você usou a manteiga do pão Passa papel toalha Já põe Não, parece que tem uma empregada A mulher vai pescando A mulher vai pescando as coisas Simples E ela comenta com as colegas E as colegas vão te invejar Ou louvar a Deus Vão ter casado com você Espero que ela te inveja Ah, eu queria ter Um marido assim Então seja afetuoso Olha aqui gente Adiantai-vos uns aos outros Na estima mútua Vocês gostam de competir? Então faz uma competição Vamos ver qual de nós dois Ama mais um ao outro Vamos ver qual de nós dois Vai agradar mais o outro Está aqui Adiantai-vos uns aos outros Na estima mútua Vamos ver quem vai agradar mais o outro Não sejais preguiçosos Na vossa dedicação Deixai-vos inflamar pelo Espírito Santo Entregar-vos ao serviço de Deus Seja alegres na esperança Pacientes na tribulação Perseverantes na oração Romanos 12, 9 ao 12 Tinha dois guerreiros Apólogo dos dois escudos Um guerreiro vindo de lá Um guerreiro vindo de cá Aí os dois estavam indo Aí pararam Aqui tinha Minerva A deusa grega da guerra Segurando o escudo assim Vocês conhecem Minerva? Aí o cara olhou e disse Escudo precioso O cara de lá gritou Concordo contigo E o de cá gritou Escudo de prata O de lá gritou Escudo de ouro O de cá gritou Tu é cego É de prata O outro gritou Tu és mentiroso É de ouro Tu estás me insultando Tu falas que é de ouro Para me contrariar Tu falas que é de prata Para me desmerecer E o negócio foi ficando quente Um arrancou a espada Outro arrancou ele Então vem cá Foi a sua vez Você quer na espada E tem, tem, tem Um feriu a perna do outro O outro feriu o ombro Caiu os dois no chão Lá no ombro Ai Ai meu ombro O outro Ai minha perna Isso parece ser um camponês Um camponês Que tragédia que é essa gente O que que está acontecendo aí Esse cara é um mentiroso Ele me disse com escudo de prata Me chamou de mentiroso Eu que não levando aqui Não te serve a sua cabeça O outro falou assim A minha perna Ele é um mentiroso Ele falou que o escudo Era de ouro Só para me desmoralizar O camponês Um minutinho só Chegou perto da minera Ah, agora eu entendi É porque eu escuto na frente É de ouro E atrás é de prata Bobão Essa história chama O Apólogo dos Dois Escudos Vai sair agora Pela canção 9 de dezembro Um livro meu Sobre relacionamento matrimonial A abertura do livro É essa história Eu me baseio O livro todo A minha tese é essa Que a crise conjugal de hoje É o Apólogo dos Dois Escudos O marido e a mulher Está vendo a mesma coisa Com lados diferentes Do mesmo escudo E eles brigam Não para ver Porque que um diz algo Ou o outro diz Eles querem provar Que eles estão Eu estou certo E você está errado Na verdade Qual dos dois Estavam certos? Os dois E a partir dessa história Eu quero passar para você Rapidamente Sete dicas Para melhorar o seu relacionamento A partir Do Apólogo Dos Dois Escudos Primeira dica Repita alto Compreender as diferenças Compreender as diferenças Em um casamento O marido e a mulher São como dois soldados Vindo de caminhos opostos Um vem de uma família Outro vem de outra família E vocês se encontram para Formarem uma nova família Um casal Vocês não veem a mesma coisa Da mesma maneira E se vocês não sabem disso Vocês vão brigar demais Por coisas simples Uma coisa boba É uma discussão Que acaba com o seu jantar Você fica um mês A conversar com o seu marido Você não almoça em casa Por coisas pequenas Porque você não sabe Compreender que existe Diferenças Daquilo que nós chamamos Cosmovisão É o modo como eu vejo O mundo Então essas diferenças Elas existem Você deseja Reconstruir seu casamento Você quer ficar casado Até você ficar velhinho Saiba Que existem Coisas diferentes Na visão Do outro Compreenda Que vocês dois Não são iguais Dica Dois Apreciar O casamento E minha família Repita Os dois Chegaram E apreciaram A imagem Só que cada um Olhou do seu Lugar A beleza Da imagem Não pode ser vista De um ângulo Ela tem que ser vista De Vários Ângulos Eu já fui Alguns aqui Talvez já tenham ido Quem não foi Um dia você irá Visite quando você for a França O Museu do Louvre As peças Mais caras Elas ficam No meio Do corredor Elas não ficam Encostadas No canto Elas ficam No meio E eu sou muito curioso Perguntei pro guia Por que ela fica No meio Ele respondeu Porque só se vê A preciosidade De uma peça Olhando ela De vários Ângulos Não olhe O seu casamento Só do seu ângulo Olhe o ponto De vista Do outro Tente entender Por que ele vê O problema Assim Por que ela Vê essa questão Assim Por que o seu filho Faça essas coisas Pra você É um pecado mortal E pro seu marido Não é nada Por que o seu marido Faça uma coisa Tão pequenininha E pra você É o fim do mundo Estamos olhando Pra uma mesma obra O seu casamento A sua família De lugares Diferentes O casal deve Apreciar o casamento Olhando com zelo Admiração Por tudo aquilo Que ele é Apreciar E relembrar A importância Do matrimônio Você sabe a diferença De joia E bijuteria? Qual a diferença? Pra quem entende São várias diferenças Pra nós Ou pelo menos eu Que não entendo É uma diferença só As duas Perdem o brilho Quem tem joia Verdadeira sabe Ela vai Ficar fosca com o tempo E a bijuteria Perde Só que a biju Quando você vai Lustrar O que acontece? É Aquele brilho Era uma capa Na verdade Aquele é um anel De plástico Aí a porcaria A biju Ficou velha O que você faz? Joga fora A joia Perdeu o brilho Ela deixou de ser joia Você manda lustrar Ela volta com toda a sua Beleza Gente, olha pra cá Tem muito casamento Que termina em adultério E termina em traição E em separação Porque eu vejo o outro Com a bijuteria O outro perdeu o brilho Eu perdi o interesse Pro outro Então eu tenho que Trocar Não é bijuteria É joia Ele pode ter perdido O brilho Mas ele não perdeu O valor E no valor Você pode Reconstruir Seu casamento Você pode devolver Pro seu casamento Pra sua mulher Pro seu marido O brilho Inicial A joia Nunca perde o valor Então aprecie O seu casamento Vou abrir um parênteses Não está aqui Mas eu lembrei De vez em quando Quando você tiver oportunidade Sem a pessoa ver Olha pra sua mulher Fica olhando Pra sua mulher E pensa O que nós já vivemos juntos As barras Que nós já enfrentamos juntos Você que está casada Muito mais Há bem tempo Lembra como que a sua mulher Era quando você começou A namorar com ela Como que a sua mulher Era o dia que você Se casou com ela Você está vendo O tempo chegando Tanto pra ela Pra você Ela já não tem mais Tanta resistência Você já não tem Os cabelos mais pretinhos Isso é normal E quando você Começa a observar O outro Você vê que o outro Abriu mão de muita coisa Para estar do seu lado Para estar com você Partilhando a vida dele Com você O observar o outro Faz muito bem A gente não faz isso Chega o seu marido De ver dormindo Deixa dormindo E senta-se na cama E fica olhando Para o seu marido Você vai ver o tanto De coisa que vem Na sua mente O tanto que você Começa a ver Que é uma joia Aquele homem na sua vida Começa a observar A sua mulher A sua mulher que trabalha Que lava Que lava as coisas Fica olhando O observar o outro É muito importante Você começa a descobrir Que existe uma Joia ali Agora quanto não observa É uma palhaçada A mulher passou O marido vem na televisão Com a travessa De pururuca E cerveja A mulher falou Seu bem Você falou que ia me ajudar A lavar a área lá Te parar o carro Ah, esqueci Estou vendo Brasileirão Vai lá, vamos lá Ah, ah Fala com a minha mão Veja eu ver televisão A mulher Nossa, como um grosso Viu Ô Juninho Me ajuda a lavar a área aqui Seu pai Como esse inferno Esse jogo dele Aí a mulher jogou Sabão homo Jogou água Estava lavando a área Pisou no salão Levou um escorregão Meu irmão Caiu uma mulher lá Com o cóccix dela no chão Bateu a cabeça Estava a mulher caída lá Aí o menino Pai A mãe caiu na área O pai É pênalti Caiu na área Gente Pelo amor Que você tem A Deus Nem a cor de a mulher O raio do homem Levanta Ele está tão ocupado Com as coisas dele Que ele não consegue Engergar as coisas Nossas Se a carapu Serviu meu irmão Coloque aí Tem gente Que está vivendo O casamento Assim Você nunca Enxerga as coisas Nossas Você só enxerga As coisas Suas Tem mulher que fala Padre Meu marido Não podia casar Ele só pensa Nele Minha mulher Não podia casar Ela só pensa Nela Gente Casamento Não é eu Casamento É nós Começa a olhar o outro Começa a sentir o outro Não é olhar o outro Assim não Não gente É o contemplar o outro Contemplar a estátua Contempla seu marido Contempla sua mulher Seu marido Sua mulher Dica 3 Observar as pequenas coisas Uma imagem daquele tamanho Eles ficaram Observando tudo Mas não tiveram A perspicácia De pensar Por que que eu estou vendo algo E o outro fala Que é outra coisa Observar as pequenas coisas A discordância Começa com coisa boba O que parecia Uma coisa tola Como que era constituído O escudo de uma estátua Torna-se algo Fora de controle Reconstruir o casamento Significa repensar As pequenas coisas Pois é por meio Das pequenas e simples Que as grandes São realizadas Invista a sua vida Em coisas Pequenas Não responda não Só pensa E não cutuca não Geralmente Quem faz a comida É a mulher Se o marido faz Deus abençoe Mas geralmente É a mulher Qual foi a última vez Que você Homem Falou para a sua mulher Assim Muito obrigado Porque você faz Comida para mim Todos os dias Qual o dia Que você agradeceu Que ela faz comida Para você Qual o dia Que você agradeceu Que o arroz Estava gostoso Hum O seu arroz Eu vou te contar Eu já escutei o contrário Essa sua lasanha Essa sua lasanha É boa Mas não é igual Da mamãe É dose Não é meu irmão É dose Quando foi Que a mulher Disse assim Para o marido Meu bem Queria te agradecer Por você ser um homem Trabalhador Você é um homem Honesto Você acorda cedo Você chega aqui em casa Arrebentado Tem muito homem Vagabundo Por aí E eu casei Com um homem Que trabalha Eu Agradeço você Por ser um marido Trabalhador Que dia que você falou isso Você viu que a gente Elogia por coisas grandes E não elogia aquilo De simples De todo dia O simples Falta isso Você reconhecer A qualidade do outro E verbalizar Dica 4 Escolher O certo Escolher o certo Cada cavaleiro Estava consciente Do poder De ferir um ao outro Podiam ter escolhido Não combaterem De modo tão grave Fizeram a escolha Errada O marido E a mulher Sabe Você tem poder De machucar o outro Porque você conhece o outro Nós não temos Que nos preocupar Com os nossos inimigos Porque eles não nos conhecem Por isso que são Nossos inimigos Você tem que ficar De olho aberto Com os seus Amigos Porque eles conhecem você E abre os dois olhos Com a sua mulher E com o seu marido Porque ele te conhece Como ninguém conhece E ele sabe Os seus pontos Fracos Por isso Na hora da briga Você não pode usar Isso aqui Tem gente Que só entra Com isso no bolso É um inferno Na hora do Bem bom Ele tá beijando Nem lembra Mas começou a briga Coloca a lupa Aí a pessoa Começa a aumentar O defeito do outro E parece que Por causa De uma coisa Olha pra cá E não cutuca não Por causa De uma coisa Errada Que você fez A outra pessoa Esqueceu As 90 coisas boas Que você já fez Você faz 99 coisas boas Ninguém nunca falou nada O dia que você tá Um escorregão Uma Os 99 some Só fica no E o problema E o problema Que tem mulher Que além de ter lupa Tem baú O baú do inferno Aconteceu um trem ruim A mulher pega E põe no baú Ó padre Quanto que esse baú Vai ser aberto Na próxima briga É só começar a brigar Que ela abre o baú Ah você lembra Aquele dia Pega minha mãe Falou pra não casar com você No quadro da sua mãe Ela tá vendo No quadro da minha mãe É assim que funciona Gente Não tenha no seu casamento A lupa matrimonial E se você a tiver Use no sentido positivo Elogia Aumenta a qualidade do outro Umas mulheres fazem assim Uh É Se vai usar O raio da lupa Usa pro sentido positivo Irmão Tá usando lupa Pro sentido negativo Que flagelo que é esse Gente isso acontece Vocês tão rindo Isso acontece Ó padre Que que é meu irmão Minha mulher Só vê defeito em mim Toda vez que a minha mulher Dá conversa com as colegas dela Ela aponta pra mim E elas ficam rindo Falei Mas que mulher Que raio de mulher que é essa Ah padre Meu marido Ele só fez defeito em mim Ele fala Você é fofoqueira Ele não fala das roupas que eu lavo Dos parceiros Dos meninos que eu cuido Gente Cuidado Em você Não ferir o outro Conscientemente Quando a gente quer Você sabe muito bem Como fazer Trate bem essa pessoa Do seu lado E não a fira Quinto Quinto Conversar com alguém Seu casamento não vai bem Procura ajuda Vocês dois não dão conta Procura ajuda Um que apareceu Naquela história Que resolveu o problema Foi o camponês Os dois se atacaram Quem é que chegou? O camponês É preciso buscar Ajuda Para solucionar o impasse Dos dois cavaleiros Ele os tratou Com caridade E além disso Deve o cuidado De conhecer o motivo Da desavença Antes de aconselhá-los Isso é muito importante Por que que vocês brigaram? Tem gente que já chega E fala assim Oh, seus idiotas Estão brigando por quê? Não Por que que vocês estão brigando? Escuta ele Eu faço assim Por isso que o pessoal Fica fugindo de mim Vai um casal reclamar Fala, tá bom Sai a mulher e fica o marido Por que que a mulher sai primeiro? Porque é que fala mais Desde a mulher sair Fica o marido Aí eu falo com o marido Manda bronca Qual que é o problema De vocês dois? Isso, isso e isso Tá bom Chama a mulher Sabe o marido Qual que é o problema De vocês dois? Isso, isso e isso Por causa disso e disso Tá bom Agora vem os dois Aí para os dois Eu vou fazer a confrontação Do problema dos dois E geralmente O problema são os dois Claro que tem um que começa Mas o outro não entende E rende o assunto Uma coisa é o defeito A minha blusa De um fio aqui solta Puxou um fio aqui Isso é o problema Outra coisa é alguém chegar Estragou a camisa toda A pessoa está errada Porque já tem um fio sobrando Mas o outro é errado de Estragar o resto Então é preciso Aí que eu vejo Então é o camponês na história Por que que você brigou com ele? Por que que você brigou com ele? Mas o escudo é o mesmo? Será que não é porque um não se colocou no lugar do outro? Será que se vocês tivessem trocado de lado Vocês não teriam a mesma concepção Do mesmo escudo De dois lados diferentes? Isso é diálogo Casal que não conversa Das duas uma Ou eles vivem Num casamento morno Ou eles se separam O diálogo é fundamental E constitutivo Dos nossos relacionamentos É pelo diálogo que você expõe ideia Expõe sentimento Expõe alegria Expõe tristeza E que você fala Agora você tem que ser um amigo de Deus Amigo de Deus Não tem nada melhor Do que o marido chegar em casa E abrir o coração para a mulher Ô bem Vem cá O que foi bem? Meu trabalho Está ruim Não estou recebendo Agora estou mandando gente embora Estou com medo de ser mandado embora Tem você Tem o nosso filho Hoje o patrão me deu uma troletada lá Eu era inocente Conversa A mulher vai entender Ah então meu marido está caladão Porque ele está chateado Meu marido quer ficar mais sozinho Para ele pensar na vida dele Não O marido Coitado É um ogro O marido chega em casa Aí a mulher Por que você está assim? Nada não Aí a mulher já pensa Mas é comigo? É outra É assim que funciona O marido não conversa É um toco Não tem diálogo Tem que falar Conversa Ô padre Eu tenho dificuldade de falar Então pelo menos informa Não fica falando meia hora Mas fala Fala bem Hoje eu não estou bem não Eu tive um problema no trabalho É para sua mulher Não ficar testando minhoca na cabeça Porque ela vai ficar olhando para você E você não quer saber dela Você quer ficar sozinho Você está triste E ela logo já pensa É outra mulher E deve ter outra família na Bahia Só pode É gente Tem que dialogar Tem que dialogar Dica 5 Perdão Dica 6 Estar disposto a ouvir Tem gente que não gosta de ouvir A pessoa gosta de falar Por isso que esses congressos são importantes Porque você vai passar dois dias ouvindo Ficando com aquilo que é bom Descartando o que não serve para você E tentando mudar naquilo que você foi tocado O ouvir é muito importante Eu fico com muita pena Para não falar dó Mas eu não falo para os casais não Eu já fiz um curso Quando eu era seminarista De linguagem corporal Você lê o que a pessoa está te falando Pelo corpo dela O gesto O pé O ombro Tudo direitinho Eu vou dar para você só uma dica O dia que você tiver Eu falo para os namorados Vocês já estão casados Aí vai ser sua esposa Se você tiver assim Calantindo a sua esposa Querendo agradar a ela Ela tem que virar para você Os dois polos de atração da mulher Que são os joelhos e os ombros Os ombros é o emocional O joelho é o sexual Então a mulher Quanto gosta Ela faz assim Ela vira o joelho E ela vira os ombros Tanto é que Quando você está No ponto de ônibus Observa E senta do lado da mulher Um estranho Automaticamente Ela faz assim Ela não vê não Ela começa a observar Isso aí a gente fez teste na rua É 100% certo A mulher está Sentada no ônibus Sozinha A perna dela está para frente Sentou do lado Uma outra mulher A perna dela continua para frente Sentou um homem Ela fecha a perna E faz assim Isso é inconsciente Então quando o namorado Começa a galantear a menina Aê, carta Não sei o que Se a menina fizer assim Aê, aê Pode ir que dá certo O joelho e o ombro já foi Meu filho Se a mulher virou o joelhinho dela Tô que ir para o outro lado Cai fora Cai fora que não vai dar em nada Aí o pessoal Pai, mas como o senhor sabe Falei, não Vai na night Faça E se eu tiver errado Eu te dou mil reais Olha, padre Eu não vou dar uma palestra Falei, não sei Vai lá, cara Passa um tempo Padre do céu É batata Eu cheguei para duas Elas estavam no barzinho assim Ela já rodou o banquinho para lá E fez assim para mim O que é? Eu falei, cai fora Já não vai dar nada aí Aí eu olhei para uma assim Ela estava no banquinho Quando eu olhei para ela Ela fez assim para mim Vem no banquinho aqui Aí eu O joelhinho virou Deixa eu ir lá Isso é natural Gente, esse estar disposto a escutar Ele é importante Porque se você não se dispõe a ouvir Você não tem como crescer Você não tem como crescer Esse crescimento é necessário na vida do casal Então ouça E fala com a mulher e com o marido Eu vou te escutar hoje Eu vou te responder amanhã Fala tudo o que você quiser E deixa falar Não interrompa Coisa pior que tem no relacionamento Alguém fala Não sei Ah, mas Deixa eu falar Fala, 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 fala Pronto Aí você vai ruminar aquilo Você conhece a vaca? A vaca é exemplo para nós Ela tem dois buchos Ela come inteiro num Depois ela vai para o curral Ela tem que ir lá Vocês nunca viram vaca não? Trazer uma aqui O que é isso que essa vaca está mascando? Não, ela está mascando o capim Que ela comeu de dia Só que ela tem um bucho Que quando ela come o capim Ele vai inteiro para o bucho um Ela vai enchendo Na hora que o bucho um está cheio Ela para um lugar para fazer o repouso E aquela comida volta para a boca dela Vocês sabem disso, né? Ela vai ruminar Aí que ela vai masticar Aí ela manda para o bucho dois Ali se transforma em carne e leite Eu acho que todo marido e mulher Tem que ter um bucho dois, viu? Quando o seu marido e a mulher Foram falando no seu ouvido Manda tudo para o bucho um E não responda na hora Por quê? Porque você vai magoar a pessoa E você não quer isso Você quer magoar a sua mulher? Você quer magoar a sua marido? Não quer Então não fale na hora Põe no bucho um Depois Vai ruminar aquilo E no outro dia Você chama e fala Ontem você falou Agora hoje eu vou falar Você está mais calmo Você já colocou as ideias Você já tirou aquilo que é emoção Ficou aquilo que é o problema em si Isso tem salvo muitos casamentos Tenho recebido muitos testemunhos no site Padre O senhor falou tudo muito bom Mas aquilo que o senhor falou Do bucho da vaca Salvou o meu casamento Porque o meu marido não me escuta Eu ia falar com ele Ele fica me rebatendo E você? Você não cala a boca, mulher? Estava entendendo como que funciona? Fala e eu escuto Amanhã você escuta E eu falo E deixa passar tempo Rumina Não fica respondendo e marretando a pessoa na hora, não Última dica Colocar-se no lugar do outro Um terrível embate teria sido poupado Se ao menos um dos dois cavaleiros Tivesse o trabalho De passar para o lado oposto E observar o lado de lá do escudo Quando você estiver com alguém Com a sua mulher, com o seu marido Fala com a mulher assim DR Vocês conhecem o que é DR, né? Discutir relação O que que passa na sua cabeça Disse que aconteceu Deixa ela falar Aí você pode não concordar Não estou falando para você concordar, não Mas você vai Entender Porque a cabeça do outro Não é a sua cabeça E a conversa É essencial Traga para mim as taças Para eu encerrar Eu vou só repetir aqui Você vai repetir comigo Que eu estou vendo que tem muita gente anotando As sete dicas Para melhorar o seu casamento Eu falo E você repete Dica um Compreender as diferenças Compreender as diferenças Dica dois Apreciar o outro Apreciar o outro Dica três Observar as pequenas coisas Dica quatro Escolher o certo Dica cinco Conversar com alguém Dica seis Está disposto a ouvir Dica sete Se colocar no lugar do outro Gente, são sete dicas Que podem salvar o seu casamento Algumas dessas Talvez você já pratique Outras Talvez você Ainda não Preste atenção nisso É a água e o vinho Mas vai deixar Deixa eu ver se vou dar uma bicota nesse aqui Esse eu posso Ave Maria O nome do vinho É papado A água já está aí Gente, olha isso aqui Depois você pode beber Porque eu estou brincando Mas não pode jogar fora Não vai Olha aqui Marido e mulher É isso aqui Para existir a Eucaristia É água e vinho Você já viu isso Eu não sei qual de vocês é vinho Qual de vocês é água E se me perguntar assim Padre Qual dos dois é melhor Vou falar Depende da situação Quando eu estou com sede Eu vou no primeiro Mas quando eu quero receber amigos E comer um bom queijo Eu vou no segundo Quando eu fiz uma corrida Eu vou no primeiro Quando eu vou numa festa Eu vou no segundo Quando eu estou malhando Quando eu estou malhando Eu tomo o primeiro Quando eu estou na Eucaristia Eu vou para o segundo Quando eu quero estar com crianças Eu sirvo o primeiro Quando eu quero brindar os adultos Eu sirvo o segundo Tanto vinho como água São necessários no casamento E quando eu falo de água Não estou falando de nada sem sabor A água é essencial no casamento É o que nutre É o que lava É o que sustenta É o que renova Mas um casamento sem vinho É muito sem graça Não é? É preciso brinde É preciso jantar É preciso alegria O vinho para o judeu é alegria Por isso que quando o vinho Acaba nas bodas de Caná Jesus logo multiplica É três talhas Sem vinho não tem alegria Sem vinho não tem casamento O problema É que tem casal Que é isso aqui Agora eu quero que você me responda O que é isso aqui? O que é isso? É vinho? Se você quiser tomar A clareza é o de dó Você pode tomar É água? O que é? É um vinho aguado Não é nem vinho Não é nem água Não serve para matar a sua sede Mas você não vai servir isso Para brindar uma vitória com seus amigos Uma coisa inutilizável Para que é isso aqui? Isso aqui é uma água Suja Um vinho aguado É isso que tem acontecido Em muitos casais Não se assume O que se é Não é todo dia A água é todo dia Não existe brinde de festa Aí fica essa porcaria aqui Tem muito casamento hoje Que é um vinho aguado Ou uma água suja Você não sabe definir Quem é quem O que você quer Aonde você vai chegar Quais são os seus ideais Qual é o nosso papel na família Eu não estou falando Que o marido é água E a mulher é vinho Nem vice-versa Estou falando Que os dois devem ser Em determinados momentos Tem coisa melhor Do que matar sede Com água Se você quer fazer o teste Se você tiver com muita sede Toma qualquer coisa Que não seja água Não é gostoso O gostoso É você não querer tomar água E tomar uma bebida O sabor é outro Mas gente Um casamento Que os dois É uma taça de água Pelo amor de Deus Falta O brinde Falta A festa Falta O sabor Marido e mulher Tem que conjugar Ora eu sou água Ora Eu sou vinho Meu marido chega Do trabalho cansado Você vai lá Sua mulher está doentinha Você vai lá Vocês estão à noite Assim querendo sair Você vai lá Vai conjugando Na sua família Água e vinho Água e vinho Água Todo dia Lava Purifica Sacia Renova Vinho Brinda Aumenta a intimidade Aumenta a temperatura Aumenta o calor Aumenta a alegria Casamento É ficar pulando assim Ora eu sou água Para ele Ora ela é vinho Para mim Ora eu sou água Para ele Ora ele é vinho Entendeu como que funciona? O problema É se o seu casamento Virar isso aqui Ninguém quer tomar Quem quer tomar Uma água Suja? Ninguém Quem quer tomar Um vinho Aguado Ninguém Então essa dinâmica É para você guardar No seu coração Ora eu tenho que ser Água Todo dia Lavar Nutrir Sustentar Ora eu tenho que ser Brinda Brinda a vitória do outro Brinda Alegria do outro Finalizando esse nosso Primeiro momento Pessoal do vídeo Ah esse é rapidinho Os dez mandamentos Do casal Presta atenção Unidos Para sempre Quem concorda Aplaude Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto